E hoje, gente, é o Dia Internacional do Amigo, dia de lembrar com carinho daquela pessoa importante pra gente, né? E pra comemorar esse dia tão especial, nossos repórteres foram atrás de histórias de amizades verdadeiras que valem a pena ser compartilhadas. E é o que você vê agora na reportagem. Só quando a gente precisa, quando tá passando por aquele aperto que só a gente sabe e não pode contar com ninguém, que surge uma figura importante do nosso lado, conhecido por vários nomes, brother, parceiro, amigo, amigo, ou o irmão que a gente escolhe. Diz uma lenda árabe que dois amigos estavam caminhando em um deserto escaldante. Em um dado momento, esses dois amigos discutiram. Um dos amigos saiu ofendido e escreveu na areia, Hoje, meu amigo me ofendeu. Aí eles começaram a andar ainda pelo deserto e chegaram num grande lago. Resolveram nadar. O amigo que foi ofendido se afogou e foi salvo pelo melhor amigo. Depois que ele se recuperou, não pensou duas vezes. Chegou numa pedra e escreveu, Hoje, meu melhor amigo salvou minha vida. O amigo, intrigado, perguntou, Por que que quando eu te ofendi você escreveu na areia e agora escreveu numa pedra? O amigo ofendido sorriu e respondeu o seguinte, Que quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia do perdão e do esquecimento. Assim, qualquer vento pode apagar. Agora, quando um grande amigo nosso faz um bem imenso pra gente, Devemos escrever na pedra do coração. Assim, vento nenhum pode apagar. Essa lenda fala sobre a importância de ter alguém que se importe conosco. Porque amigo mesmo não é aquele só pros bons momentos. Não. Amizade de verdade parece mais uma gangorra, com seus altos e baixos. A história da Elaine e da Ana Lúcia começou num momento delicado. Ana Lúcia estava em depressão e precisando de apoio. Aí surgiu a Elaine, com seu jeitinho meigo, que não só apoiou, como acolheu a amiga. Eu pesava 154 quilos. Aí eu já não andava mais, andava de bengala e tal. Até que o médico falou, você tem que operar. Ou você opera ou você morre. Qual você escolhe? Eu fui pra casa e ela foi todos os dias, por três meses. Você ver a pessoa precisando de ajuda e não ajudar é terrível. Você... Deus te deu uma saúde. E ela não tinha saúde naquele momento. Era triste olhar pra ela e ver ela na cama. Ela não queria sair do quarto. Quando meu marido faleceu, ela me afastei de todos. Eu não queria redes sociais, eu não queria nada. Mas eu queria que ela estivesse, pelo menos, lá no sofá de casa. Faria tudo de novo. Elaine queria muito engravidar e não conseguia. Se a palavra tem poder, tá aí uma prova. Ana Lúcia deu tanto conselho e apoio que não demorou muito e vieram Thalita e Edinho. Ana Lúcia, que se sentia tão só, viu a família aumentar. Além da amiga e irmã, ganhou dois netinhos. Aconteceu um fato, assim, muito interessante. Que pra mim foi um milagre. Porque o sonho deles era... Fazia já sete anos que vocês estavam casados, né? E ela não conseguia ficar grávida. E ela reclamava muito disso. E quando ela cuidou de mim, eu falei pra ela, eu falei... Você é uma pessoa muito boa de coração. Você vai ficar grávida. E antes dela terminar de cuidar de mim, ela ficou grávida. Então, aqui tá o milagre do meu neto branco. Apesar de não ter o laço de sangue, mas o laço do coração é aquele infinito. Aquele amor infinito. Então, pra mim, o amor, ele é infinito. E quando você ama alguém, você ama de verdade pra sempre. E esse é o laço que eu quero ter pra ela, o amor infinito. O Brasil adotou a data e comemora o dia do amigo. E nem podia ser diferente. Porque se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer, é amizade. E em Araçatuba, então, pensa no povo simpático. Tem gente que usa o chafariz no centro da cidade até pra pedir amigo. Moça, foi isso que eu vi? Você jogou uma moeda ali? Joguei. Se você jogou uma moeda é porque você fez um pedido. Que pedido foi esse? Fiz o pedido de um amigo. Aquele irmão mesmo que segura sua TPM, que segura sua loucura. Que ele também, quando precisa, que você o segura e você tá lá. Que você confia. Que quando você precisa, nos maiores problemas e adversidades que a gente tem todo dia, você tá ali e você fala, você me escuta só chorar. Rapaz, e não é que essa fonte funciona mesmo? No momento eu tô pedindo a companheira. Tá pedindo? Então peraí, que a fonte dos desejos já vem. Vem aqui. Mas será que é tão rápida assim? Ah, mas é bem cultivado, né? A fé sendo forte, tudo pode acontecer, não é? Aí, ó. Pronto. Tá vendo aí? Amizade também pode virar amor verdadeiro, então é isso? Vira. Vira. A receita da amizade é simples e começa com o entendimento entre as pessoas. Pode até não ser na primeira impressão, viu? Mas se o amigo estende a mão, critica quando precisa, então você pode estar diante de alguém que pode fazer parte da sua vida. A amizade, ela se resume em quem tá do seu lado, com quem quer que você conta no dia a dia, com quem quer que você divide os seus medos, as suas angústias, as suas felicidades, né? Então, assim, a amizade é aquela que fica mesmo. Coisas passageiras, qualquer vento leva. É, a gente não nasceu pra ficar sozinho. Tem amizade que brota nos momentos difíceis, tem amor que surge da amizade. O negócio é ficar atento pra reconhecer quando a pessoa certa surge. Ela pode estar em qualquer lugar, na praça, na rua, do seu lado, no trabalho. É só deixar o tempo fluir.